Olá, cursistas! Vamos dar início à terceira aula da disciplina Direito Administrativo no curso de Administração Pública do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Natália Lipovetsky, sou docente na Universidade Federal do Sul da Bahia, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou acompanhá-los nessa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês tomem notas das dúvidas que surgirem para que possam depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Aproveitando, adianto que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Os conceitos da locução Administração Pública, colhidos da doutrina administrativa brasileira, reconhecem dois sentidos basilares para a expressão. Designa a atividade e a designativa do ente que exerce essa gestão. Com esses dois sentidos, a Constituição Federal usa, no artigo 37, a locução Administração Pública, conforme ensina José Afonso da Silva ao asseverar. Como conjunto orgânico, ao falar em administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Como atividade administrativa, quando determina sua submissão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência da licitação e aos de organização do pessoal administrativo. É notável a preocupação de Eli Lopes Meirelles de resguardar a distinção entre governo e administração. Comparativamente, podemos dizer que governo é a atividade discricionária e política, enquanto a administração é a atividade neutra, instrumental, normalmente vinculada à lei e à norma técnica. Odete Medauar concentra-se mais na realidade fática da dificuldade em separar suas fronteiras, na medida em que coexistem, no vértice do Poder Executivo, funções governamentais e funções administrativas, o que dificulta também a nítida separação de ambas. Pelo critério federativo enunciado pela Constituição, existem as administrações públicas federal, estadual e municipal. As expressões administração direta e indireta foram consolidadas no ordenamento brasileiro pelo artigo 4º do Decreto 200, de 67, conhecido como o Diploma da Reforma Administrativa. Podemos, então, a partir do Decreto 200 e suas atualizações, estudar a estrutura da administração pública brasileira, tanto no plano federal, quanto nos estados e municípios. Conforme o inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei 200, a administração direta federal se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Para os demais entes da Federação, a administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura da chefia do Executivo, gabinete do governador e do prefeito municipal, e na estrutura dos órgãos auxiliares, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal. A estrutura básica da administração direta federal está consolidada nos artigos 76, 84, inciso 2 e 87, parágrafo único, inciso 1º, todos da Constituição Federal, e regulada na Lei 10.683, de 2003, que se ocupa notadamente da organização da Presidência e dos Ministérios. Aprofundando um pouco acerca do desempenho dessa atividade centralizada, Carvalho Filho orienta que há certas funções que, por sua relevância, encontram disposição específica no texto constitucional, como o artigo 37, inciso 22, que considerou as administrações tributárias dos entes federativos como atividades essenciais ao funcionamento do Estado, devendo ser exercidas por servidores de carreira. Diogenes Gasparini destaca que se denomina desconcentração a distribuição interna de competências e serviços pela administração centralizada e alerta ainda que não podemos confundi-la com a descentralização, que, para ele, é identificada quando a prestação de serviços públicos é atribuída a uma interposta pessoa jurídica, esta privada, pública ou governamental, que o executa e explora, como veremos adiante, no tópico sobre a administração indireta. No âmbito da União, a Direção Superior da Administração Federal é exercida pelo Presidente da República, com o auxílio de seus ministros, de seu assessoramento imediato e dos órgãos consultivos, Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. Quanto aos Estados, como consequência direta do regime federativo, o artigo 25 da Constituição Federal remete às Constituições Estaduais à organização de sua respectiva estrutura básica e às leis que adotarem. Os Estados-membros da Federação Brasileira demandam esquema similar ao da Administração Federal, no Executivo, o Governador e seus auxiliares, os Secretários de Estado. De modo geral, as Constituições Estaduais estabelecem as normas fundamentais para relegar à legislação infraconstitucional a regulamentação das especificidades de Constituição e funcionamento de sua estrutura. O Distrito Federal, onde se situa Brasília, é ente federativo que cedia a capital do Brasil e, de acordo com as diretrizes impostas pelo artigo 32 da Constituição, é regido por lei orgânica votada pela Assembleia Legislativa Distrital. O Poder Executivo é exercido pelo Governador e os seus auxiliares diretos são os secretários. O Distrito Federal não poderá ser dividido em municípios e a eles são conferidas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. A administração municipal também é dotada de autonomia, conforme o artigo 29 da Constituição Federal. O chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, submete-se aos preceitos organizativos inscritos na Constituição Estadual e em sua respectiva lei orgânica. Passemos, agora, ao estudo da administração indireta, que é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. As pessoas jurídicas que integram a administração indireta guardam, entre si, três pontos em comum. 1. A criação por lei específica e, no caso das estatais, por autorização legislativa, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição. 2. A personalidade jurídica própria. E 3. O patrimônio próprio. Na acepção empregada na Constituição Federal, a expressão administração indireta é percebida em seu sentido subjetivo, ou seja, para designar o conjunto de pessoas jurídicas de direito público ou privado, criadas por lei, para desempenhar as atividades assumidas pelo Estado, seja como serviço público, seja a título de intervenção no domínio econômico. Neste ponto, Eli Lopes Meirelles destaca que essas pessoas jurídicas executam os serviços públicos de forma indireta a partir dos poderes a elas concedidos pelo Estado. Maria Silvia de Pietro, por sua vez, sublinha que só existe descentralização quando o poder público transfere um serviço que lhe é próprio a outra entidade com personalidade jurídica. Para que se configure essa forma de prestação de serviço público, devem estar presentes as seguintes características. Que a atividade seja serviço público e que a transferência recaia sobre a titularidade e a execução da atividade, ou ao menos sobre a execução. Em cada esfera de governo, federal, estadual, distrital e municipal, podem ser encontradas entidades públicas, autarquias e fundações públicas, governamentais, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações privadas, e privadas, empresas mercantis e industriais, atuando como autorizatárias, permissionárias e concessionárias de serviços públicos. De acordo com o artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei 200, a administração indireta compreende as seguintes entidades. Autarquias, como as universidades federais brasileiras, empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, sociedades de economia mista, como a Petrobras, e fundações públicas, como a Fundação Nacional de Saúde. O parágrafo único da Lei 7596 de 87 estabelece que as entidades que compõem a administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, o que pode se repetir em nível estadual e municipal em relação aos seus auxiliares diretos. Na acepção do artigo 19 do Decreto-Lei 200, este vínculo ou controle administrativo sobre a entidade da administração indireta é denominado de supervisão ministerial. Essas entidades também estão sujeitas ao controle parlamentar, conforme o artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, e a fiscalização financeira, contábil, orçamentária e patrimonial exercida pelos tribunais de contas. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. O aludido inciso 19 do artigo 37 também assinala que cabe à lei complementar a definição das áreas de atuação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação, cuja instituição foi permitida por lei específica. Em mesma linha, o inciso 20 do artigo 37 da Constituição determina que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. No entanto, o STF, em ação direta de inconstitucionalidade, limitou a aplicabilidade do referido dispositivo constitucional ao firmar o entendimento de que é dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Por fim, a todas as entidades da administração indireta, a despeito de sua natureza jurídica, são aplicados os princípios constitucionais inscritos no caput do artigo 37. A par do que já fora antes firmado, os dispositivos da lei 8.429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa, são aplicáveis aos dirigentes, servidores e empregados que trabalham nos entes da administração indireta. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, pessoas qualificadas de direito privado, ainda quando sejam elas meramente exploradoras de atividade econômica, também pode ser enquadrado como autoridade no que concerne a atos expedidos para cumprimentos de normas de direito público. Vamos agora passar ao estudo das entidades que compõem a administração indireta, começando pela autarquia. Segundo Maria Silvia de Pietro, foram os doutrinadores italianos Guido Zanobini e Renato Alessi que desenvolveram o conceito de autarquia como entidade da administração indireta, descentralização administrativa por serviço, que exerce serviço determinado com as mesmas características e os mesmos efeitos da atividade administrativa do Estado. A palavra autarquia tem o significado de qualidade daquilo que se basta a si mesmo ou até mesmo pode ser usada com o sentido de autonomia, o que nos remete ao sentido que encarna no Decreto-Lei 200, onde o primeiro conceito legal de autarquia foi expresso como o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. As autarquias são dotadas de personalidade jurídica própria, portanto, são sujeitos de direitos e encargos no mundo jurídico a par do que dispõe o artigo 41 do Código Civil. A personalidade da autarquia, por ser de direito público, nasce com a vigência da lei que a instituiu, sem a necessidade de registro. De outro lado, sendo de direito público, está submetido ao regime jurídico de direito público, sobretudo quanto à realização de concurso público precedente às contratações de pessoal, à proibição de acumulação de cargos públicos e à obrigatoriedade de licitação. Outro ponto a se considerar a respeito das autarquias é o atinente aos seus procedimentos financeiros, que estão sujeitos à Lei Geral da Contabilidade, impositiva para todas as unidades da federação e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Como exemplos atuais de autarquias, podemos citar o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, o Banco Central e as Universidades Públicas Federais, com exceção da Universidade de Brasília, que adotou o regime fundacional. Algumas leis, ao instituírem uma entidade autárquica, têm feito uso da denominação autarquia de regime especial, inexistindo, no entanto, diploma legal que defina genericamente o que seja esse regime especial. São exemplos de autarquias especiais o IBAMA, a ANEEL, a ANATEL ou ainda universidades como a USP e a UNICAMP. No direito brasileiro, Di Pietro destaca que desde sempre existiram entidades com a função reguladora e fiscalizadora, voltadas à produção e ao comércio, como, por exemplo, o Comissariado do Café de 1918, o Instituto de Defesa Permanente do Café de 1923, o Instituto do Açúcar e do Álcool de 1933, o Instituto Nacional do Mate de 1938, o Instituto Nacional do Pinho de 1941 e ainda o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários. Mas, a partir de 1997, vêm sendo instituídos por lei com estes poderes os entes designados de agências reguladoras no contexto do Plano Nacional de Desestatização. Por força do artigo 21, inciso 11 e do artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º, ambos da Constituição Federal, essas agências reguladoras foram criadas sob a forma de autarquias. O quadro sintetiza informações acerca da criação das agências reguladoras, com suas respectivas leis instituidoras, todas conhecidas do dia a dia do cidadão brasileiro, como a Anvisa, a Neel, a ANP, a NAC. Mesmo sem saber exatamente o que fazem ou conhecer profundamente sua natureza jurídica, a população tem familiaridade com as siglas dos nomes dessas agências no telejornal diário e uma ideia de que possuem influência em nossas vidas, pois tornaram-se numerosas e presentes no ideário nacional. A denominação agências executivas emergiu da edição da Lei 9.649 de 1998, que se ocupou da organização da Presidência da República e dos Ministérios e tratou da matéria nos artigos 51 e 52. Diógenes Gasparini, com fundamento nessa lei, conceitua a agência executiva como a autarquia ou a fundação governamental, assim qualificada por ato do executivo, responsável pela execução de certo serviço público, livre de alguns controles e dotada de maiores privilégios que as assim não qualificadas, desde que celebre com a administração pública a que se vincula um contrato de gestão. Exemplos dessas agências executivas são o Inmetro, a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, atual ADN, antiga Sudene, e a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, atual ADA, antiga Sudam. De acordo com Maria Silvia de Pietro, as fundações instituídas pelo poder público caracterizam o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. A partir dessa definição, temos algumas características consideradas principais a serem lembradas. Por exemplo, dotação patrimonial, pública, semipública ou semiprivada, personalidade jurídica, pública ou privada, atribuída por lei, desempenho de atividade, atribuída ao Estado no âmbito social, atinente à saúde, educação, cultura, meio ambiente, assistência social e a tantas outras, capacidade de autoadministração, sujeito ao controle administrativo ou tutela por parte da administração direta, todas as fundações governamentais, ainda que não integrando a administração pública, submetem-se ao regime de direito público, sobretudo no que concerne à lei 8666 e as normas de direito financeiro previstas pelos artigos 52, 169 e 165 da Constituição Federal. E, é igualmente aplicável às fundações, a imunidade tributária de que trata o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. O Decreto 200 já mencionava que tais pessoas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no registro civil das pessoas jurídicas, afastando expressamente a aplicabilidade das demais disposições do Código Civil aos regimes das fundações. Alguns exemplos de fundação pública na esfera federal são a Fundação Instituto de Planejamento Econômico e Social, o IPEA, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre outros. Com a expressão empresa estatal ou governamental, Maria Silvia de Pietro intenta alcançar todas as entidades, civis ou comerciais, de que o Estado tenha controle acionário, abrangendo a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras empresas que não tenham essa natureza e às quais a Constituição faz referência em vários dispositivos como categoria à parte. Contudo, os doutrinadores têm considerado que, embora figurem em categorias jurídicas diferentes, as empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ser estudadas em conjunto em razão de suas características convergentes. Isso nos permite delinear como traços em comum dessas duas entidades as seguintes características relacionadas a seguir. Primeiro, criação e extinção autorizadas por lei. Segundo, personalidade jurídica de direito privado. Terceiro, sujeição ao controle estatal. Quarto, derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Quinto, vinculação aos fins definidos na lei instituidora. E, por último, desempenho de atividade de natureza econômica. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de empresa pública não se restringe à definição inscrita pelo artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 200, na medida em que se deve entender que empresa pública federal é a pessoa jurídica criada por força de autorização legal como instrumento de ação do Estado. É dotada de personalidade de direito privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes de ser coadjuvante da ação governamental, constituída sob quaisquer formas admitidas em direito e cujo capital seja formado unicamente por recursos de pessoa de direito público interno ou de pessoas de suas administrações indiretas com predominância acionária residente na esfera federal. Entre as empresas públicas federais, podemos citar a empresa brasileira de correios e telégrafos e a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a infra-aero. Já a sociedade de economia mista federal há de ser entendida como a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei como um instrumento de ação do Estado. É dotada de personalidade de direito privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes dessa natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade de sua administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. Entre as sociedades de economia mista na esfera federal, podem ser mencionadas o Banco do Brasil e a Petrobras. Existem pessoas jurídicas outras que, embora não integrando a administração indireta, cooperam com o governo, prestam serviço de utilidade pública e se sujeitam ao controle direto ou indireto do poder público. Odete Medawar aponta a dificuldade em classificar tais entes ou conferir-lhes nome genérico e que alguns autores, como Carvalho Filho, preferem o termo paraestatais, ao passo que outros usam entes de cooperação, a exemplo de Eli Lopes Meirelles. Aqui veremos as ordens e conselhos profissionais, as fundações de apoio e os serviços sociais autônomos. As ordens e conselhos profissionais são as entidades encarregadas de administrar e fiscalizar as profissões regulamentadas por lei federal, geridas pelos representantes eleitos e, via de regra, estratificam-se em estrutura estadual e federal. Tais organismos não integram a administração indireta e nem se sujeitam à tutela ou supervisão ministerial, a exemplo do que dispõe o artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. O STF assentou, em definitivo, pela natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional. No âmbito do Tribunal de Contas da União, é pacífico o entendimento segundo o qual os conselhos de fiscalização profissional, em razão de sua natureza autárquica, estão obrigados a realizar concurso público para preenchimento de seus cargos funcionais. As fundações de apoio devem ser denominadas, de forma mais completa, de fundações de apoio a instituições federais de ensino superior. Estes entes, dotados de personalidade jurídica privada, regidos pelo Código Civil, têm o escopo declarado de colaborar com as instituições oficiais de ensino e pesquisa. As fundações de apoio vêm se formando de dois modos, por pessoas físicas, professores, pesquisadores, universitários, ex-estudantes ou pelas próprias instituições de ensino superior, isoladamente ou em conjunto com pessoas físicas. No âmbito federal, a Lei 8958 de 1994 ordenou as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, posteriormente regulamentadas por decreto federal. De acordo com a Lei 8958 de 1994, as fundações de apoio podem ser contratadas por aquelas instituições federais, e sujeitam-se à fiscalização do Ministério Público nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil, à legislação trabalhista e ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia. São exemplos de fundações de apoio a Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. Para Eli Lopes Meirelles, os serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos por lei com personalidade jurídica privada para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por doações orçamentárias ou contribuições para fiscais. Exemplos desses serviços que não integram a administração indireta nem adireta são o Serviço Social da Indústria, o SESI, Serviço Social do Comércio, o SESC, Serviço Social do Transporte, o SESTE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Todos eles têm as suas manutenções asseguradas por meio das contribuições de empresas arrecadadas e repassadas pela Providência Social. Essas entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas a atividade privada de interesse público, referente a serviços não exclusivos do Estado, que têm o papel apenas de fomentá-los. Ao receberem recursos públicos, no entanto, essas entidades estarão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas por força do artigo 70 da Constituição Federal, bem como submetidas à observância dos princípios da licitação, à exigência de processo seletivo, à prestação de contas e à equiparação de seus empregados aos servidores públicos para fins criminais e para fins de improbidade administrativa. As duas últimas décadas caracterizam-se por grandes transformações na ordem mundial, a partir de um duplo movimento de crise do poder como Estado-nação, por um lado, e de outro, de crescente valorização dos direitos humanos. Diante de um cenário de impossibilidade do Estado de atender a todas as necessidades do serviço público, é necessário que a sociedade encontre meios de prover a realização de serviços essenciais aos cidadãos. Nas palavras de Paulo Modesto, é sabido que o Estado atualmente não tem condições de monopolizar a prestação direta executiva de todos os serviços sociais de interesse coletivo. Estes podem ser executados por outros sujeitos, como associações de usuários, fundações ou organizações não governamentais sem fins lucrativos, sob acompanhamento e financiamento do Estado. Tais sujeitos constituem uma classe de entes denominados paraestatais. Como atesta Celso Antônio Bandeira de Mello, o termo paraestatal, importado pelo direito brasileiro do ordenamento italiano, gerou muita divergência entre a doutrina. Mas parece que o legislador acatou as posições de Bandeira de Mello, dado que, na Lei 9.637 de 1998 e na Lei 9790 de 1999, que dispõe, respectivamente, sobre as organizações sociais e sobre as organizações da sociedade civil de interesse público são considerados entes paraestatais, dentre outras disposições específicas de cada diploma, pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos. Marçal Justem Filho comenta que a condição jurídica de organização social, a OS, é uma qualificação atribuída a certas pessoas jurídicas destituídas de fins lucrativos. Significa afirmar que é impossível atribuir a uma entidade a forma de organização social. Deverá ser adotada alguma das formas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Depois de constituída, a entidade dotada de personalidade jurídica poderá pleitear a qualificação como organização social. No caso das OS, o Estado está delegando uma atividade sua, deixando de exercê-la. está extinguindo uma entidade pública para, em seu lugar, deixar nascer uma entidade privada. No caso dos serviços sociais autônomos, surge uma entidade para-estatal que funcionará paralelamente ao Estado. No caso das organizações sociais, há uma substituição de uma entidade pública que desaparecerá por uma entidade privada, dita pública não estatal. Na condição de entes privados que exercem atividade de interesse público, agregam as seguintes características, com base na Lei 9637, de 98. Não integram o núcleo estratégico, não exercem as atividades exclusivas, ou seja, aqueles serviços que somente o Estado pode realizar, como segurança pública e justiça. Suas atividades são desenvolvidas apenas nos campos da educação, do meio ambiente, da cultura e da saúde. Não podem prestar serviços ou produzir bens com objetivos mercantis. Sua qualificação decorre de decreto emitido discricionariamente pelo Poder Executivo. O Conselho de Administração é formado por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil. As licitações serão definidas em regulamento próprio e os recursos de fomento são oriundos do contrato de gestão, cuja execução deve ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pelo órgão público supervisor. A desqualificação exige como motivo o descumprimento do contrato de gestão e deve ser precedido de processo administrativo. O descumprimento do contrato de gestão incorre na desqualificação da entidade pelo Ministério Supervisor, a exemplo do que já confirmou o STJ em sede de mandado de segurança. Bandeira de Mello, ao comentar o artigo 24 da Lei 8666 que libera para a licitação os contratos de prestação de serviços celebrados entre o Estado e as organizações sociais manifesta-se nos seguintes termos. Não se imagine que pelo fato de o artigo 3721 mencionar a obrigatoriedade de licitação, salvo nos casos previstos em lei, o legislador é livre para arredar tal dever sempre que lhe aprasa. Se assim fosse, o princípio não teria envergadura constitucional, não seria subordinante, pois sua expressão só se configuraria ao nível das normas subordinadas, caso em que o disposto no perceptivo referido não valeria coisa alguma. A ausência de licitação obviamente é uma exceção que só pode ter lugar nos casos em que razões de indiscutível tomo a justifiquem, até porque, como é óbvio, a ser de outra sorte, agravar-se-ia o referido princípio constitucional da isonomia. Um ano após a criação das organizações sociais, foi editada a Lei 9790, mais tarde alterada pela Lei 10.539, em 2002, que estabeleceu a denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OSCIP, possibilitando a outorga de título a outra categoria de pessoas jurídicas do terceiro setor com o objeto social mais amplo do que o anterior. Além disso, há um distanciamento maior do Estado, que não mais pode ceder servidores, tampouco participa da gestão interna da OSCIP. A legislação da OSCIP prevê para tais entidades ausência de fins lucrativos, finalidade explícita e socialmente útil, não inclusão no rol das impedidas, previsão de normas quanto à estrutura, ao funcionamento e à prestação de contas, aprovação pelo órgão público competente, vinculada e aberta a pessoas que cumpram os requisitos legais, ausência da transferência de servidores públicos, possibilidade da celebração de termos de parceria visando ao atendimento de metas e prazos pré-estabelecidos e fiscalizados com o dever de apresentar relatórios periódicos, não participação do poder público em seus quadros diretivos, objeto social mais amplo do que aquele previsto para a OS, 12 áreas de interesse da sociedade civil, ato de qualificação vinculado, emitido pelo ministro da Justiça e licitação por regulamento próprio. Por fim, quanto às dissemelhanças entre as OS e as OSCIP, Diogenes Gasparini considera que as OSCIPs não celebram contrato de gestão, mas termo de parceria, o poder público ou torgante da qualificação não participa da sua direção ou administração e seus objetivos são mais amplos, não se destinam a substituir a administração na prestação de certos serviços públicos. Para Di Pietro, nas primeiras OS, o governo visava que essas assumissem atividades até então desempenhadas pelo serviço público, exonerando o Estado dessas obrigações. Já nas OSCIP, o Estado não mais abria mão do serviço público e estaria apenas fazendo parceria. Com isso, encerramos os assuntos da nossa videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto